O chifre espiral do muflão é uma obra-prima da natureza, não só pela sua elegância, mas também pela sua funcionalidade na defesa contra predadores e disputa pelo acasalamento. Este animal teve um papel histórico na domesticação há cerca de 9 mil anos, sendo utilizado para a produção de lã e carne. Sua pelagem resistente ao fogo é uma adaptação fascinante que ajuda a garantir a sobrevivência em ambientes montanhosos propensos a incêndios florestais. Além disso, a habilidade do muflão em sobreviver em ambientes hostis, como desertos e montanhas, é notável e o torna um exemplo surpreendente de adaptação animal. A presença deste animal na cultura popular como um símbolo de coragem e força é prova da sua importância histórica e na imaginação humana.